Oi amigos, então vou mostrar como que eu faço uma farofinha maravilhosa, minha gente, que cai bom em todos os momentos, tá bom? Se você não tiver carne nem frango na sua casa pra comer, aí você pega e faz a farofinha de cebolinha, minha gente, tá? Só leva o sal e a farinha, tá? Vamos lá! Se você não tiver comida na sua casa, frango, carne, aí você quer comer alguma coisa e não tem o que comer, você pega a cebolinha, tá? Aquela cebolinha de palha, aí você coloca na frigideira, você vai pegar uma colher de manteiga, ó, e se não tiver manteiga, você vai colocar o óleo, tá bom? Aí você coloca aqui, ó, põe pra fritar, né, gente? Põe pra fritar, né, deixa fritando, deixa fritando, agora você vai abaixar o fogo do seu fogão aí, vai deixar fritar, tá? Só vai tirar daí quando tiver dourado essa cebolinha aqui, tá? Minha gente, aí você vai pegar essa farinha aqui, ó, essa aqui é a farinha branca, tá bom? Mas se não tiver farinha branca, pode ser qualquer farinha, tá bom? Então, minha gente, ó, aí já tá aqui, ó, né, frito, você vai pegar uma, assim, uma pontinha, né, de colher de sal, mexer isso aqui, ó, mexe, né, bem mexido, Aí vai mexer Bem mexido, minha gente Pra dar gosto, minha gente, tem que botar sal, tá? Mas tem que botar bem pouco se você botar manteiga Agora, minha gente, eu vou deixar aqui, ó, só pra dar uma dourada, tá bom? Na farofinha e depois eu tiro Então, minha gente, ó, eu fiz aqui essa macarronada, né, coloquei aqui a salsicha pra fritar E coloquei um pouquinho de queijo ralado, né, coloquei pouca Pouco queijo ralado, né E aí, minha gente, agora é a hora de provar com a farofinha, tá bom? Aqui em casa não tem luxo, minha gente, mas também ninguém passa fome Opa! Já prontou, minha gente, ó E a gente fica muito gostoso isso Porque, ó, a macarronada tá com um pouquinho de queijo ralado, tá? E a farofinha tá muito bem temperada Olha isso Nossa, minha gente, fica uma delícia, viu? O gosto fica muito bom O que mais? O que mais? Se você não tiver frango, não tiver carne pra você comer na sua casa Aí você faz uma farofinha de farinha branca ou qualquer tipo de farinha Coloca aí uma cebolinha dentro, cebola de cabeça, frita E dá pros guris comer Diva, minha gente, porque casa de pobre é assim, né? A gente não tem do bom e nem do melhor Mas também a gente passa fome, a gente não passa, né? A gente fica roendo até os oco do pau, mas a gente come as coisas Olha só Muito bom